Hoje eu vou mostrar para você uma movimentação de perna que é muito usada pelos profissionais. Com a mesma movimentação de perna, ela pode ser feita tanto para nível médio, iniciante, como também para profissionais. Eu vou mostrar os dois tipos aqui para você, então fique aí até o final para aprender os dois modos, tanto o nível médio como também o alto rendimento. Bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. Vamos lá então começar a aula. Eu vou fazer essa aula usando aqui o Mindmeister. Isso aqui vai ajudar você também, porque eu vou deixar aqui na descrição esse mapa aqui, e aí você pode seguir, uma vez você pode assistir e de repente você esqueceu como é que se faz o movimento. Você tem um mapa mental aqui que eu vou deixar aqui para você. Também nessa aula eu vou usar aqui para mostrar para você o passo a passo, tá? Para ficar mais didático aí, tá bom? Então vamos lá. Aqui ó, movimentação médio e alto rendimento, né? Como eu falei para vocês, dá para fazer dos dois tipos. E o treinamento é meio direita e esquerda, meio esquerda e direita. Então agora eu fiz um zoom aqui, dei um zoom, né? Para ficar um pouco melhor para você assistir, porque eu não sei se você está assistindo do smartphone, de um celular, né? Então fica muito pequeno aqui para você. Então eu dei um zoom aqui e vamos ver se fica bom aqui. Primeiro, nós temos aqui o nível médio e o alto rendimento, né? Vamos começar aqui para o nível médio. O nível médio também pode ser o iniciante também, tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal, lembra assim de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar os vídeos que eu posto aqui, tá? Eu posto vídeos aqui, todo domingo vídeos na horizontal, na quinta-feira também tem vídeos na horizontal, tudo às oito horas da noite e tem vários vídeos, tem lives de segunda-feira também às oito horas, tá bom? E fora os shorts aí que tem todo dia aí, enquanto eu tiver no estoque aí shorts para postar para vocês, eu vou postar todos os dias aí. E também não esquece de clicar no sininho de notificações, tá? Para você receber as notificações de vídeos novos do YouTube. Vamos lá então, nível médio, né? Nível médio aqui, temos bolas do meio e da direita, executar com forehand e as bolas no back, executar da backhand não, né? De backhand, né? Deixa eu acertar aqui. Aí deixa eu abrir aqui, ó. Eu vou mostrar tudo aqui, isso aqui, a movimentação aqui para vocês, tá? Só vou, deixa eu explicar um pouquinho aqui e depois eu me levanto aqui para explicar como é que é feito a movimentação aqui para você, tá bom? Bom, aqui, se o jogador tiver confiança, pode executar com golpes de drives, tanto no fore ou no back, né? Tá bom? Então assim, drives é o quê? Drive é uma técnica. Drive é uma técnica de ataque. Por exemplo, o jogador clássico, né? Ele pega a raquete assim e dá drive, né? O movimento de forehand normal é isso aqui e o drive é um pouquinho maior, fazendo movimento maior, raspando bem a bola, tá? Mesma coisa acontece isso com caneteiro, né? O movimento de caneta bate-bola é assim e o drive ele é maior assim. Então, se você já tiver um pouquinho mais de experiência, você pode fazer esse treinamento com drives. Deixa eu ver a movimentação. Logo que acabar aqui, eu já explico para vocês como é que faz o treinamento, tá? Movimentos curtos para direita e esquerda e sempre que golpear de direita, encaixar o ombro para obter mais potência nos golpes. Toda hora tem coisa de ir aqui, né? Mas é legal fazer desse jeito aqui, porque aí eu consigo também me policiar, né? Porque antigamente eu fazia os vídeos aqui com roteiro, né? Bem simples assim. E aí eu me perdi, às vezes eu esqueci algumas coisas importantes, várias vezes importantes que eu tinha que falar para vocês e aí eu acabava esquecendo, né? Agora sim, com esse mapa mental, não, não foge nada, né? Vou explicar tudo para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que se faz a movimentação, como é que faz esse... O que eu escrevi aqui? Encaixar o ombro, tudo, né? Deixa eu me levantar aqui para explicar para vocês. Eu vou aumentar o volume aqui um pouco. Eu vou fazer esse movimento aqui no estilo clássico. Vai ter gente aqui que vai falar, mas faz com o estilo caneta. É a mesma coisa, só muda a empunhadora, tá pessoal? Esse movimento serve tanto para caneteiro como para clássico, né? Caneteiro e classineta também, tá? Serve para todos os estilos aqui. É uma movimentação de perna, tá? Agora a diferença tem entre o alto rendimento e o nível médio. Eu vou te mostrar agora como é que é a movimentação do nível médio. Então o exercício é o quê? Meio, meio quer dizer uma no meio. Meio, direita, esquerda. Meio, esquerda, direita. Meio quer dizer meio da mesma, tá? Então começamos aqui no meio. Depois vem na direita. Back. Depois meio. Esquerda. Ordens. Ok? É só decorar isso aí. A movimentação é a seguinte. Para o nível médio, né? As bolas que vêm aqui no back, você golpeia de back. E as bolas que vêm no meio e no forward, você golpeia de forward. Bom? Mas você também pode fazer, se você quiser, a bola do meio, você pode golpear de back. Mas, teoricamente, as pessoas golpeiam de direito. Então eu vou ensinar isso aí, tá? Então vamos lá. Meio, vai para a direita, direita, vai para o back. Ele terminou uma sequência. Aí começa de novo. Meio, back e vai para a direita. Ok? Pronto. Acabou uma sequência completa e começa de novo. Lá. Meio, direita, esquerda. Meio, esquerda, direita. Então são movimentos curtos, mas você tem que se mexer. Você tem que tomar cuidado para não fazer o quê? Isso aqui, meio, direita, esquerda. Meio, esquerda, direita. Dá para fazer também, só que você vai inclinar a sua coluna cervical aqui, para bater de direita. Quando você deita aqui um pouquinho, você inclina aqui. Quando você inclina, você coloca o peso total no seu pé direito. Ou seja, você vai bater com um pé só. Bater com os dois pés já é difícil. Imagina bater com um pé só. Ou seja, você vai inclinar, seu peso todo vai ficar nesse pé aqui e esse aqui vai ficar livre. Então você perde o equilíbrio. Por isso que é necessário que você vá até a bola com os dois pés, encaixe bem e faça o movimento. Aí, no movimento de nível médio também, a movimentação que eu falei. E depois eu falei, eu falei movimentos curtos para a direita. Faz que ele sempre que golpear de direita, encaixar o ombro para obter mais potência. Isso aqui, encaixar o ombro para ter mais potência, é no caso de drives. Que eu falei que você pode fazer com drives também. Que é um golpe de ataque. Tanto no clássico, como no caneta, como no classineta também. Quando você vai fazer o golpe de direita, de esquerda não precisa tanto. As bolas do meio, ou a bola que vem na direita, toda vez que você for golpear, por exemplo, vem no meio. Gira o corpo bem, coloca o ombro aqui e tira o backswing, que é tirar a raquete aqui para trás. Atira a raquete aqui para trás e depois vem acelerando. Só que, como o movimento é rápido, a bola fica mais potente, a bola volta rápido. Por isso que exige um pouquinho mais de experiência para fazer essa movimentação. Então você acaba chegando um pouco atrasado. Então, vem no meio, coloca o ombro, dá o drive. Se desloca, coloca o ombro de novo e dá outro drive. Depois aqui o back, você faz normal, que seria um back normal. Se você tiver experiência também, ó, back drive aqui, ó. Aí você tem que colocar o ombro direito aqui um pouquinho e fazer. Tá bom? É um exercício que todos os profissionais aí fazem também, né? Fazem desse jeito mesmo, né? Mas eu considero esse treinamento para nível médio. O nível alto, eu vou mostrar agora para você, que aí é pauleira. Mas aí o intuito também é outro, né? O intuito é a impulsão, né? Mas aí eu vou mostrar agora para vocês, tá? Deu para entender, né? O nível médio é dessa forma que se faz, tá? As bônus que vem no back, você faz de back, tá tudo tranquilo. Se você for muito iniciante, então não faça com drives, né? Não faça com movimento muito grande. Faz com movimento normal de forehand. Só de você estar mexendo a perna, você vai ganhar força muscular também e vai conseguir manter um bom equilíbrio aí durante a sua trajetória de como jogador aí, tá? Porque é importante você fortalecer aqui o quadril, a perna, né? Então, por isso que a gente faz bastante movimentações de perna aí, tá bom? Agora, então, vamos para a parte da movimentação para alto rendimento, tá? Eu vou me sentar aqui porque a gente vai ver agora na tela. Opa aí que eu acho que mexi aqui, né? Vamos ver a tela. O treinamento, ele é o mesmo, né? Meio, direita, esquerda, meio, esquerda, direita. Só que agora para o alto rendimento, né? Deixa eu fechar aqui o do nível médio porque nós já acabamos, né? Agora a gente vai para o alto rendimento, tá? Antes de a gente ir para o alto rendimento, eu queria informar para você que agora dá para você ser membro do canal, né? Você ser patrocinador do canal, literalmente patrocinador do canal. Você quer apoiar o canal porque o canal é bom, ele te ajuda, te ensina alguma coisa. Se você quiser apoiar o canal, você pode ser membro do canal aqui embaixo. Aqui, você clicando aqui embaixo, você pode assinar o canal e você também pode cancelar a hora que você quiser. Os apoiadores são literalmente os nossos patrocinadores, né? Sem vocês, eu não estaria aqui três vezes por semana aqui, como os alunos também dos cursos, né? Tudo tem a ver aqui com o canal FumiHiro Tênis de Mesa. Bom, além de você apoiar, né? Ser membro, né? Você também tem outras vantagens, né? Algumas vantagens são dicas exclusivas só para membro, quizzes só para membro. Você também tem descontos especiais, né? Porque eu faço promoções aqui durante o ano, faço umas três ou quatro promoções por ano. E também faço os lançamentos, né? Lançamento de curso, lançamento de e-book, você recebe com antecipação, você recebe antecipado e ainda com desconto maior de quem não é membro, né? Nem assinante, tá bom? Então, você tem muitas vantagens, né? Além disso, no comentário, né? Toda vez que você comentar, no lado direito, você vai ter um selinho que eu mesmo fiz para diferenciar um assinante do comentário de um seguidor normal aí, tá bom? Então, eu acho que eu não esqueci nada, eu acho que tem até mais coisas aí, mas eu talvez tenha esquecido aí de falar agora para vocês. Não se esqueça, né? Se você quiser apoiar o canal, é aqui embaixo, aqui, tá bom? Então, vamos agora para a movimentação de alto rendimento, né? Então, o treinamento é igual, né? Meio direita, esquerda, meio esquerda, direita. E agora nós vamos para o alto rendimento, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês todas as bolas golpear de forehand, de direita, tá? Depois eu explico a movimentação. Opa, deixa eu só ver aqui, viro aqui um pouquinho, para a esquerda aqui, para ficar melhor. Tá vendo? Acho que dá para ver, né? Todas as bolas golpear de forehand, de direita. Se possível, golpear de drive. Se você é um jogador de alto rendimento, você já deve saber fazer drive ou bater, né? Firme na bola, né? Geralmente, quem usa o pino alto, aí bate mais na bola. Então, bata firme na bola, né? E os jogadores de drive usem drive, tanto na posição na frente, que nós chamamos de overdrive, como também um pouco a média distância, que fazer um drive um pouco maior, tá bom? A movimentação exige muita impulsão, tanto para frente como para trás, tá? Então, aqui é bem simples, tá? Mas, bem simples de falar, né? Mas, é bem mais difícil de executar, tá? Como está escrito aqui, ó. Aqui, ó. Todas as bolas golpear de forehand, de direita, tá? Então, aí que está a diferença entre um jogador de alto rendimento e um jogador de nível médio, né? Mas, assim, é que aqui a intenção é você treinar a movimentação de perna, né? E a impulsão, né? Você precisa de muita impulsão, tanto para frente como para trás, principalmente para trás, tá? Porque a movimentação aqui é bem hard, tá? E isso aqui também, tanto faz fazer no estilo clássico, caneta ou classileta, ok? Então, vamos lá. Então, a movimentação é meio, direita, esquerda, né? No nível médio aqui, você usaria o back, né? Só que agora, no alto rendimento, você vai usar a direita ali. Vamos, né? Começando. Direita, drive. Direita, drive. E aí, você vai fazer uma impulsão para trás. Vai pular bastante para trás e vai executar de direita aqui. Depois, começa a segunda sequência. Meio, esquerda, né? Direita, né? Meio, esquerda, direita. Meio, esquerda aqui. No nível médio era back. Agora, você vai fazer de direita. Meio, esquerda, vem aqui. Dá, dá, drive. E depois, você pula e dá, drive. Aí, acabou uma sequência completa, né? Meio, direita, esquerda. Meio, esquerda, direita. Então, você vai fazer tudo de direita. Só que um é a impulsão para trás. Depois, o outro é a impulsão para frente. Tá? Vou fazer novamente. Meio, direita, esquerda. Meio, esquerda, direita. Eu estou com pouco espaço aqui. Então, não dá para pular muito. Mas, no treinamento, na academia, você vai pular bem grande. Tanto para a direita, quanto para a esquerda. Então, é um treinamento... Deixa eu me sentar aqui. Deixa eu arrumar o volume aqui também. Então, é um treinamento de alto impacto, tá? Então, assim, alto rendimento não quer dizer que a pessoa só joga bem, né? Ela tem que estar saudável também, tá? Isso é a parte muito importante, tá bom? Alto rendimento é... Tem que ser jovem, não ter problemas de saúde, por exemplo, problema de coração, hipertensão. Você não pode também estar com sobrepeso, porque se você fizer esse tipo de movimentação, você vai sobrecarregar o seu joelho e aí fica pior, tá? Então, e também se você jogar bem, né? Então, aí, esse exercício serve para esse tipo de pessoas, tá? Então, toma bastante cuidado. Se você tiver algum problema de saúde ou tiver com sobrepeso, eu não indico. Eu indico o nível médio que você usa o BEC no BEC aqui, né? Não usa o FOR, tá bom? Aliás, né? Se você quiser saber um pouquinho mais ou se você quiser que eu te ajude a montar um treinamento, eu tenho um treinamento aqui que se chama Método Fumi Hero Alto Rendimento e Método Fumi Hero Nível Médio. São dois cursos diferentes, um para o nível médio e outro para o alto rendimento. Como eu te mostrei aqui, né? Para cada nível, eu faço um exercício diferente, tá? E também, esse curso que eu estou falando para você, eles têm... Eu ajudo você a montar o treinamento, né? Muita gente estava me perguntando como é que eu faço treinamento lá na Academia ATM e tudo. Eu resolvi fazer um curso exatamente... Exatamente, então, você se inscrevendo, eu vou te ensinar exatamente como eu ensino os jogadores na Academia ATM, desde o começo do aquecimento até o final lá no preparo físico, né? Todos os exercícios eu coloco nesse curso, tanto no nível médio como no nível alto. Tá bom? Então, eu ajudo você a montar. Eu não vou te ensinar a parte técnica, como se dá um drive. Isso aí é outra coisa. Esse método Fumi Hiro é o método de treinamento do Fumi Hiro, como eu ensino um jogador. São dois preços diferentes, tá? O nível médio é um valor... É metade do valor e o alto rendimento é um pouquinho mais caro, né? Ele é mais caro porque ele tem outras coisas lá dentro que são de suma importância. Que muitas vezes no nível médio, né? Você não precisa, não precisa disso, né? Por isso que eu nem coloquei lá. Eu vou mostrar aqui pra você o que você vai receber nesse curso aí. Só bem rapidinho, mostrando aqui. Aqui, esse aqui é a página de divulgação, né? Você vai encontrar um vídeo que é muito bom você ver, né? Ele primeiro. Só clicar aqui, você vai cair lá. Num vídeo que eu mesmo fiz, tá? Explicando pra você o que vai ter, tá? Tem os treinamentos aqui, né? Tem o cronograma de treinamento. Tem o aquecimento, a movimentação de perna, tempo de reação, jogadas, preparo físico. Isso aqui também, todos esses seis aqui tem lá no nível médio também, tá? Só que o alto rendimento, ele tem táticas de jogo que você, que eu uso, uso hoje pros meus atletas. O que eu falo pro atleta quando ele joga contra um canhoto? Contra um jogador pino alto, contra um jogador pino longo, contra um jogador canhoto, contra um jogador cateiro. Tem todas essas estratégias de jogo aqui nesse curso. Por isso que ele custa um pouquinho mais caro, tá? Então tem essas estratégias de jogo nesse bloco, né? Nesse módulo, né? Depois tem como melhorar a sua performance em final de sete. No final de sete, você já teve algumas experiências de, por exemplo, não conseguir finalizar. Muito jogo hoje acaba no 11 a 8, 11 a 9, 12 a 10. Como é que você faz pra melhorar essa sua performance, né? No final do jogo, como é que você consegue ganhar um pouco mais? Existem técnicas de treinamento pra você melhorar isso, sabia? E isso tem no treinamento, no meu método aqui. Um outro módulo exclusivo que eu coloquei aí pra você tentar melhorar a sua performance no final do jogo. E por último, né? O saque ou recepção, né? Por que que no sorteio, quando você vai jogar com algum adversário, você tira, joga, joga em pó, né? E por que que você tem que escolher o saque e não a recepção? Tem muita coisa, muito detalhe aí que é importantíssimo pra você saber. E eu aprendi isso com um profissional lá no Japão. Eu guardava isso com sete chaves e agora resolvi mostrar pra vocês. Uma palinha só do que que acontece, né? Por exemplo, teoricamente, quando você tem o saque, você tem um pouco de vantagem. Porque você escolhe onde você vai sacar, certo? É igual o tênis de campo também, né? Quem tá sacando tem mais vantagem, né? Do que a recepção. A recepção você não sabe se o cara vai sacar. Da direita, na esquerda, curto, comprido, lateral, invertido, pra baixo, sem efeito. Você não sabe nada. Agora no saque, você que decide. E você, por exemplo, se você gosta de rali, ali, bola pra cima, você vai sacar pra baixo? Não. Você saca pra cima direto e já vai pro rali. Então, a terceira bola sua é previsível. Então, a tendência de você fazer o ponto é maior um pouco, mas é maior. Você, tendo a possibilidade de fazer pontos na frente, você pegando o saque, você começa sacando. Vamos supor que você sacou e foi lá e fez dois pontos e começou dois a zero. Aí, foi na recepção, ficou dois a dois. Aí, depois você pegou o saque, ficou quatro a dois. Depois, recepção, quatro a quatro. Ah, mas não tá a mesma coisa? Não. Por quê? Porque quando você está na frente, psicologicamente, você pode arriscar outras coisas. Quando tá dois pontos de diferença. Vamos supor que tá lá, oito a seis pra você. Aí, o saque é do adversário. Você pode arriscar alguma coisa, né? E tentar fazer um nove a seis, por exemplo. Só que agora, se tiver o contrário, oito pro adversário e seis pra você, e aí saque do adversário, você arriscar fica nove a seis para o adversário. Então, é diferente. Então, foi uma palinha aqui do último vídeo aqui que tem no módulo alto rendimento, tá? Indico muito. Muita gente tá se dando muito bem aí com esses módulos extras que eu coloquei aqui. Então, acho que deu pra entender, né? O tanto essa movimentação serve pro nível alto como o nível médio, né? Eu vou mostrar de novo aqui pra vocês. Eu tinha feito um zoom aqui. Mas só pra mostrar aí pra vocês aí como é que eu montei essa estrutura. Tá? Aí, pra ficar mais simples aí pra você. Eu vou deixar aqui, não precisa printar isso aqui, porque eu vou deixar aqui na descrição pra vocês poderem baixar aí e deixar em algum lugar. E quando precisar, né? Aí poder ver esse mapa mental aí, tá bom? Se você conseguiu chegar até aqui, eu quero te pedir um favor agora. Compartilhar esse conteúdo aí com os seus amigos do Tênis de Mesa. E também pra ajudar no engajamento aqui, se você puder fazer um comentário, pode ser um joinha, pode ser qualquer coisa. Isso ajuda muito o canal aí a crescer, tá bom? Muito obrigado por hoje e até a próxima aula. Tênis de Mesa Tênis de Mesa